Salve, salve pessoal! Hoje eu estou aqui no meu quintal, estava tirando umas fotos para Alvaros e resolvi contar para vocês como é incrível ter ratos, isso mesmo, ratazanas de estimação. São animais muito interativos, como por exemplo, meu querido amigo Beckham, olha só, além de muito bonitos aí, uma variedade de cor incrível e o mais engraçado de todos está aqui dentro, dá só uma olhadinha quem entrou na minha Alvaros Adventure aqui, olha lá, o irmão acordou ele, né? Vale lembrar que eles não são irmãos de sangue, são irmãos de criação apenas e estão aqui se divertindo, os ratos adoram escalar, então a gente está se divertindo juntos aqui, tirando essas fotos para Alvaros, que é nossa incrível parceira aí de botas. Então, por hoje é só, nós ficamos por aqui, valeu Alvaros, até a próxima!